E aí pessoal, belezinha? Professor Sigilio Oliveira na área e vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Então vamos lá, sexto ano. A gente vai fazer uma revisãozinha já para a gente poder bater bastante nessas coisas. Então, os assuntos mais importantes que a semana foram os fonemas, os encontros consonantais, os encontros vocálicos e os dígrafos. Então, vamos relembrar. Fonemas são os sons produzidos pelos falantes, representam as unidades sonoras que formam as palavras de uma língua. São os sons produzidos pelos falantes. O que é o som? Isso que eu estou fazendo agora. Esse som que eu estou fazendo é a comunicação. São os dígrafos. É assim que a gente vai se comunicando. Beleza? Então vamos lá. Temos a representação escrita. Os seres humanos produzem som que se articulam. O que é articular? É isso aqui que a gente está fazendo. A gente precisa fazer esse movimento porque é assim que a gente forma as palavras. Certo? Juntam-se e formam as palavras. Para representar graficamente os sons, utilizamos as letras. É importante que se compreenda a diferença entre as letras e os fonemas. Então, letra é a escrita. Fonema é o som. Toda vez que nós temos os sons que nós fazemos, eles dependem sempre do nosso aparelho fonador. Começa no nosso pulmão, vai, sobe, garganta, larinha de farinha, sai na boca e no nariz. Posso provar para você que todo o sistema funciona perfeitamente. Então, diga a palavra banana. Fala aí. Banana. Agora, cerra os dentes. Faz assim, ó. Fala banana com os dentes assim. Ganana. 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 Viu? A gente depende dessa articulação na nossa boca, dos nossos lábios, dos nossos dentes. Coloca os lábios para dentro da boca, como se você fosse banguela e fala banana. 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 O som reverbera diferente. Ou seja, tudo no nosso sistema fonador é importante para a gente conseguir falar. Tranquilo? Tanto que quando nós temos uma dor de dente ou uma afta, que a gente fica com dor na boca, as palavras não vão sair de maneira completa. Quando você está gripado e você está com o nariz tranquilo, com o nariz obstruído, os sons nasais, ou seja, quando o ar sai também pelo nosso nariz, vão sair diferente. Então, quando você está gripado, lembra lá na primeira aula que o professor falou isso? Quando você está gripado, você fala, banhe, eu estou muito bal, banhe. O banhe. Por quê? Porque como aqui está obstruído, você está todo congestionado aqui, o ar não passa. Em vez de você fazer o man, você faz o b, você faz som de b. Porque o m, m, você precisa juntar o lábio para falar. Assim como a letra b, a gente também precisa juntar os lábios para fazer esse som. Então, a gente tem essa trava. Então, o aparelho fonador, ele é importante para que a gente consiga ter tudo isso. Certo? Então, vamos lá. As palavras abaixo. Sapato. Formado por uma, duas, três, quatro, cinco, seis letras. E lembra que essas barras oblíquas representam o som. Então, ó. S, som do S. A, som de A. P, som do P. A, som de A. P, som do T. E O, som do O. Quando eu junto todas elas, elas formam o... Capitão Planeta? Não. Piada de gente velha. Perdão. Então, quando eu junto todos esses sons, a gente vai ter o som das sílabas. Então, vai ficar sapato. Ó, eu falo certinho cada uma das consoantes, ó. Sapato. O T, ó, é essa travada que você dá na garganta. Então, sai aqui. O número de letras, né? Seis, né? Sapato, são seis letras. É igual o número de fonemas, que são seis também, né? O professor cometeu um errinho aqui na hora de montar. Só perdão por isso, pessoal. Já o dígrafo. Então, o dígrafo, né? É uma sequência de letras. Então, vamos tentar lembrar aqui, certo? Vamos ver a palavra caneta. Ó. Caneta, certo? Vamos contar a quantidade de letras. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, o número de letras, ou seja, a grafia dele é seis, certo? Por quê? Cada um faz um som, tenho seis letras, tenho cinco letras, vou ter... Perdão, tenho seis letras, vou ter seis sons. Né? O c... Caneta. Caneta. Falando pausadinho, fica esquisito, mas é caneta. Caneta. O som nasce no nosso nariz, o N, ó. Então, caneta. Tá. Então, a minha grafia é seis, o meu fonema vai ser seis também. Lembrando que nós temos vogais e semivogais. Quais são as vogais? As vogais vão ser A, E e O. As semivogais, I e U. A, E e O são as as vogais fortes. E I e U vão ser as vogais fracas. Por isso que elas são consideradas semivogais. Beleza? Então, aqui nós vimos uma palavra que tem o mesmo número de letras e o mesmo número de fonemas. Agora, vamos pegar a palavra fixa. 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 O X tem som de KS aqui. Lembra da formação das palavras, o som de X? Então, ó. FII. FII. O F é esse som do dente no lábio. FII. FII. Aqui tem som de KS. FII. 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 FII Tranquilão? E o A vai ser aqui o som do A mesmo. Então, nessa palavra, nós temos a quantidade de letras, né? Vai ser quatro, porém, a quantidade de sons, de fonemas, vão ser cinco. Ou seja, eles são diferentes. Tem algumas palavras que vão ter muito mais letras do que propriamente fonemas. Vai ter palavras que vão ter muito mais fonemas do que letras. Então, querem um exemplo? O professor dá um exemplo. Vamos pegar a palavra cachorro? Então, vamos lá. Cachorro. Então, vamos fazer a contagem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, letras, aqui tem oito. Agora, a quantidade de fonemas. Na quantidade de fonemas, a gente vai ter dois a menos. Por quê? Porque a gente já entra no dígrafo. Dígrafo é uma sequência de letras que forma um único som. Dígrafo é uma sequência de letras que forma um único som. Nós já vimos que aqui nós temos o CH. E nós já vimos que aqui nós temos o RR. Lembrar que eles não são encontros consonantais, porque os encontros consonantais mantêm o mesmo som. Então, aqui, cachorro. Então, CACHO. CH tem som de X. CACHO. O O tem som de O. O RR, CACHO. Os dois R's vão fazer um som. CACHO. Logo, o meu número de sons, o meu número de fonemas, vão ser seis. Eu tenho oito letras na grafia, mas eu tenho somente seis fonemas. Por eu só ter seis fonemas, aliás, por eu ter seis fonemas, fica diferente. Justamente por causa daqui, por causa do dígrafo. Não confundir o dígrafo com o encontro consonantal. Por isso que o professor estava falando. O encontro consonantal é quando a gente tem duas letras e elas mantêm o mesmo som, diferentemente daqui. Então, vamos pegar a palavra adjetivo, certo? CACHO. A palavra adjetivo. Vou fazer a separação silábica. A-D-G-T-I. Então, esse D e esse J, eles estão juntos, porém separados. Estão juntos porque estão um do lado do outro, mas eles estão separados porque eles estão em sílabas diferentes. Aqui, nós vamos ter um encontro consonantal imperfeito. por que é imperfeito? Porque está cada um em uma sílaba. Então, aqui, adjetivo, adjetivo. Eu dou até a travada, adjetivo. O som do D e o som do J estão presentes aqui. Igual quando a gente fala a palavra graça. graça. A palavra graça. Então, faço aqui a separação silábica. Esse G e R, eles estão na mesma sílaba. Vejam, estão na mesma sílaba. Diferente daqui, que estão em sílabas diferentes. Porém, eles mantêm o mesmo som. esse G, G, é o som do G. Gra, R, R. Essa tremidinha que a gente dá na língua é o som do R, juntando com A. Por que ele só tem som assim? Porque consoantes tem sons mudos, elas não têm sons, aliás. Elas só vão ter sons quando a gente junta elas com os, quando a gente coloca uma vogal junto. Então, como nós colocamos uma vogal junto aqui, forma o gra. Mas ainda assim, o som do G e do R está aqui. Então, graça. Então, aqui ele vai ser o que para a gente? Ele vai ser um encontro consonantal perfeito. Então, dígrafo, uma sequência de duas letras que formam um único som. Vejam, eu falei uma sequência de duas letras, dão uma sequência de duas consoantes. A gente vai ter tanto o dígrafo consonantal quanto o dígrafo vocálico. Então, é uma sequência de duas letras que formam um único som. Aqui eu tenho uma sequência de duas letras que não formam um único som. Aqui eu tenho uma sequência de duas letras que não formam um único som. e aqui eu tenho C e H tem som de X e o R e R vai ter o som de um R só. A gente não faz o cachorro, cachorro, se não, teria. A gente fala cachorro. Beleza? Vamos dar continuidade. Então, palavras com dígrafos. A palavra missa. O bom é que a gente já vê como fica a palavra missa. lembrando que esses dois S são dígrafos porque a gente só vai ter um único som. Então, missa. Cinco letras e quatro fonemas. Por que cinco letras e quatro fonemas? Porque eu tenho M, I, S, S, A. Cinco. Quatro fonemas. Por quê? Porque esses dois S só fazem um som. Belezinha? Dígrafo consonantal. Era o que o professor estava explicando. O encontro de duas letras que formam um único som consonantal. Os dígrafos consonantais, esses aqui que a gente já conhece, certo? Então, temos essas palavras aqui. Agasalho, baralho, espelho, machado, chuva, chocolate, carinho, ganho, estranho. E os dígrafos vocálicos, quando a gente tem uma letra, perdão, quando a gente tem duas letras de volta que formam um som. Só que vai ser as vogais e após elas vai ter a letra M ou as vogais junto com a letra N. Então, toda vez que a gente tiver qualquer uma das vogais com a letra M ou qualquer uma das vogais com a letra N, elas vão formar um dígrafo vocálico, um único som. Lâmpada, lã, ó, esse ã, ã, ele é nasalado, tanto que se eu tampar o nariz ele não sai, ó, A, A, o som fica nasal, parece que eu sou, parece que eu tô gripado, com o nariz trancado, eu não consigo falar. Então, lâmpada, ambição, campeão, dessa maneira, fica mais complicado pra gente analisar. Não, a gente só precisa lembrar que quando tiver M ou N precedidos de A, eles não vão formar depois os encontros consonantais. Veja que o professor deixou até aqui, ó, encontro consonantal, aqui seria o encontro consonantal, MP, MP, né, todos são com MP e MB. A gente pode formar essas palavras? Pode, mas elas são dígrafos, porque a gente só tem um único som. Então, vamos lá, pessoal, na revisãozinha, qual das alternativas abaixo com mais letras que fonemas? Vai. Pausou aí? Tentou fazer? Então, vamos lá. Qual das alternativas abaixo tem mais letras do que fonemas? Né, vai ser a palavra chapéu, ó, disco, disco, eu faço todos os sons, livro, faço todos os sons, flores, todos os sons e caderno. Então, chapéu, eu tenho aqui as minhas seis letras, mas eu só vou ter cinco sons, porque o CH, ele é um dígrafo consonantal, certo? Mais uma, pausa aí e tenta fazer. Conseguiu? Então, vamos lá. Assinale a série em que apenas um dos vocábulos não possui gráfico, ou seja, assinale a série que somente uma das palavras não possui um dígrafo gráfico, vai ser aqui, águia, G-U-E, queijo, Q-U-E, quatro, Q-U-E, e quero. Qual que não é? Quatro, não é? Quatro, ó, águia, queijo, quatro e quero, né? Quatro, queijo, quero, mas o águia, águia, ele não vai ser um vocábulo que ele não possui dígrafo, certo? Mais uma aqui, a alternativa em que as letras sublinhadas nas palavras constituem respectivamente gráficos e encontro consonantal é, então, quais seriam aqui que eles teriam sublinhados? Aqui o X, C e o E, T, N, H, S, C, 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 G, U, S, C, Q, U, P, I, S, O, C e PR. Tenta fazer aí. Vamos lá, então? Vai ser o exceção, respectivamente, um dígrafo e um encontro consonantal. O dígrafo está no exceção e no étnico, beleza? marca alternativa cuja palavra representa cinco fonemas. Aqui tem cinco sons, não é letras, é os sons. Pausa aí e tenta fazer esse. Excelente! Vamos lá, então? É a palavra fixa. Ele tem, representa cinco fonemas, a palavra fixa, porque o X tem som de KS. e não esqueçam de fazer os exercícios do livro 2 na página 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Com tudo isso que a gente fez agora, fica facinho de fazer esses exercícios. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima! e até a próxima!